O processo é promovido por uma empresa do ramo da agricultura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria do Bem-Estar Social. São mais de 500 vagas disponíveis para os turnos da manhã e noite. A CDCom tem um departamento voltado todo para a empregabilidade. Então, em parceria com a SEBS, a gente está fazendo esse mutirão de currículos. É uma empresa na área da agricultura aqui de Bauru, que tem diversas vagas. O mutirão de currículos começou às 8h30 da manhã e seguiu até às 3h30 da tarde desta quinta-feira. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam levar a RG, carteira de trabalho e o currículo e estarem preparados para a entrevista. A empresa passa direto para a pessoa se ela foi contemplada ou não com a vaga. A seleção continua ainda nesta sexta-feira aqui no CRAS do Nova Esperança. Mais uma ação será realizada ainda na semana que vem, só que no CRAS do Jardim Europa. Desde 2021, a CDCom começou um programa que chama Gera Bauru, para geração de emprego e renda. Então, a gente entra em contato com essas empresas que tenham vaga. Geralmente, a gente une de 1 a 10, 20 empresas para todo mundo no mesmo lugar, para a pessoa não ter que sair entregando o currículo. Então, a gente une em todos os lugares. Então, a gente também tem emprego na praça, que a gente faz aos sábados, dependendo da demanda das empresas, que entram em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e a gente faz essas ações para facilitar a vida de quem está buscando uma recolocação e só em um lugar com a documentação na mão, tudo certinho.